Eu tô na Band, eu tô na Band Parabéns Band, um ano com você Com certeza a Band, primeiro ano que ela tá, né? Ela fez sucesso com as suas programações Tem o programa do Edivaldo Soares, tem o programa do Garzalei Com certeza é um povo competente e profissional Eu gosto de ouvir a Band, tô ligado na Band Eu tô na Band, eu tô na Band Parabéns Band, um ano com você